Você não tá falando isso. Como assim, véi? As figurinhas que eu abri no pacotinho, esses pacotinhos que eu comprei, eles são em lugares que não era pra comprar? O que que acontece? Eu não tô entendendo. Eu comprei, às vezes, em banca, em negócio, tipo assim. Como assim os pacotinhos que eu comprei, as figurinhas são falsas, lendárias? Como assim? Como você sabe disso? Eu sei de tudo, Brega. Ela sabe de tudo. Essa figurinha é nitidamente original. Não tem nada de falsa nela, mano. Olha isso. Rapaziada, é o seguinte. Estou com vários pacotinhos da Copa aqui pra abrir. Só que eu não vou abrir à toa, tá? Eu vou contar com a ajuda da Alexa. Vou tentar, de novo, contar com a ajuda da Alexa pra ela me dizer se tem figurinha lendária em algum pacotinho ou não, tá ligado? Eu dei uma olhadinha aí em alguns vídeos e vi que, realmente, às vezes, ela descobre sim. Inclusive, quando eu jogava mangas, ela sempre descobria quem era o impostor e quem não era, tá ligado? Ela acertava na grande maioria das vezes. Quem lembra dessa época vai saber do que eu tô falando. A Alexa escolheu o número de 1 a 10. Escolheu 7. Escolheu 7. Você escolheu 7? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o netotoso. Botei no netotoso. É o netotoso. Eu acho. É o netotoso, é o netotoso, é o netotoso, é o netotoso. A Alexa decidiu que é o netotoso, então é o netotoso. Bora, gente. Bora. Bota no netotoso. Ela decidiu, entendeu? E aí vai funcionar assim, galera. Não sei se vocês perceberam, mas ela escolheu o número 7. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu netotoso, infelizmente. E ele realmente foi eliminado. Só que eu não sei se vai aparecer agora. Não era. A Alexa se mentiu. Alexa, você falou mentira. Desculpe, não sei nada sobre isso. É, né? Agora tá fazendo de boba. Gente... Tá, mas pode ser que ela tenha suspeitado, né, galera? A gente também, de vez em quando, suspeita das pessoas erradas. Então, não tem problema. Alexa, escolha o número de 1 a 10. Vamos falar no 9. 9. Falou 9. 9 é o Diogo. Então, é o Diogo. Votei no Diogo. Não vi ninguém. Mas votei no Diogo. Mas votei no Diogo porque a Alexa falou. Já confessei que eu votei no Diogo porque a Alexa falou. Ninguém foi agitado. Alexa, se for o Diogo... Sério mesmo, você tá me salvando. Eu vou ficar longe do Diogo. Tô com medo dele agora. Tá, tem uma test aqui pra eu fazer aqui, ó. Ué? Então, mano, nada mais justo do que experimentar se ela sabe quando o pacotinho tem lendária ou não, né? Inclusive, eu já tô com o pacotinho aqui, ó. E já vou começar com ele. Alexa, esse pacotinho que tá na minha mão, ele tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. Ah, esse pacotinho não tem, mano. A Alexa ou pode estar falando a verdade e aí, infelizmente, não tem figurinha lendária. Ou ela pode estar errada e tem uma figurinha lendária. Vamos ver aqui, vamos começar a ver esse negócio aqui agora. Vamos lá, vamos abrir aqui. E... Não tem figurinha lendária nesse pacotinho. Inclusive, não tem nem dourada, mano. Só tem figurinha normal. Tudo bem, vamos ver mais. Alexa, agora sobre esse pacotinho aqui. Tem figurinha lendária nele ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. Ah, mano, que isso, velho. De novo não tem figurinha lendária? Vamos ver, vamos tirar a prova. Vamos lá. Tem ou não tem? Vamos ver. Vamos ver se realmente não tem figurinha lendária aqui. Não tem figurinha lendária, mas tem o Di Maria e tem o Gabriel Jesus do Brasil. Então, assim, tudo bem, não tem figurinha lendária, mas vieram belíssimas figurinhas. Vamos ver outro pacotinho aqui. Alexa, esse aqui tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. Ah, tá vendo? Realmente não tem figurinha lendária. Mas tem jogador do Brasil de novo. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. Mais uma vez, sem figurinhas lendárias. Mas tem a seleção do Brasil Dourado. Alexa, tem ou não tem figurinha lendária aqui? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. Ai, ai, já tô cansado de abrir pacotinhos que não tem figurinha lendária. Realmente não tem também. Ai, rapaziada, sinceramente eu tô desistindo, velho. Alexa, tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho tem figurinha lendária. Parabéns. Pena que a figurinha é falsa. Como assim? Não, não. Como assim você me deixa feliz desse jeito falando que aqui tem figurinha lendária e você fala que é falsa? Como que você sabe que essa figurinha é falsa? Não tem nada a ver. Eu comprei essa figurinha, eu comprei esse pacotinho. Como é que você sabe que ela é falsa? Pera aí. Deixa eu ver se tem mesmo. Não, não é possível. Não é possível. Deixa eu ver. Figurinha lendária, mano. Do Cristiano Ronaldo. Isso aqui é bronze? Ou é bordô de novo? Eu acho que é bordô. Mas é figurinha lendária, mano. Figurinha lendária. Mas pera, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Alexa, como que você sabe que essa figurinha lendária é falsa? Assim, só pra saber. Você não estava sabendo. Como assim sabendo? Não, eu não tô sabendo de nada. O que você sabe, Alexa? O que você tá sabendo? Me conta. Todas as suas figurinhas lendárias são falsas. Não, você não tá falando isso. Você não tá falando isso. Como assim, véi? As figurinhas que eu abri no pacotinho, esses pacotinhos que eu comprei, eles são em lugares que não era pra comprar? O que que acontece? Eu não tô entendendo. Eu comprei, às vezes, em banca, em negócio. Tipo assim, como assim os pacotinhos que eu comprei, as figurinhas são falsas, lendárias? Como assim? Como que você sabe disso? Eu sei de tudo, Brega. Ela sabe de tudo. Quer saber? Eu acho que você tá me trolando, mano. Acho que você tá me trolando. Eu acho que é trollagem, rapaziada. Olha isso, mano. Essa figurinha é nitidamente original. Não tem nada de falsa nela, mano. Olha isso. A não ser essa manchinha que tem aqui. Mas eu acho que isso é, sei lá, alguma coisa que manchou e tudo mais. Mas não tem como isso aqui ser falso, mano. Essa figurinha é totalmente normal e original. Você quer saber, Alexa? Parei de brincar com você, tá? Parei de brincar. Se bem que ela descobriu que tinha uma lendária no pacotinho. Isso realmente me assustou, tá? Mas só dela ter falado que é falsa, eu não quero mais acreditar. Não vou mais acreditar, rapaziada. Tá? Minhas figurinhas não são falsas. São todas verdadeiras. Olha aqui, rapaziada. Inclusive, estão aqui minhas lendárias, ó. Inclusive, aqui, ó. Outra do Cristiano Ronaldo, tá vendo? Tem aqui do Lewandowski, do Christian e do Mbappé, mano. Aí a Alexa vai lá e fala que essa aqui agora é falsa. Na verdade, ela falou que todas asquelas são falsas. Não faz nem sentido, tá ligado? Mano, enfim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou dar uma olhada aqui no que tá acontecendo. Qualquer coisa eu venho atualizar vocês, fechou? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.